Oi gente, boa tarde. Meu nome é Roberta Duarte, sou historiadora. E eu estou junto aqui com a Rebeca Menezes, fazendo uma oficina sobre a ressignificação da indumentária de Luiz Gonzaga, aqui em Chum. Bom, acho que o principal objetivo da nossa oficina é trazer esses dois olhares da história, do design, acerca da roupa de Luiz Gonzaga. E como nós sabemos, o Luiz Gonzaga não apenas através da sua obra musical, mas também da sua indumentária. Ele levou todos os signos do Nordeste. Ele traz ali naquela roupa todas as representações, todos os elementos culturais que nós podemos encontrar no Nordeste. E a gente viu que por trás dessa indumentária existia todo um percurso histórico através do cangaço, né? Dessa estética do cangaço que foi tão amplamente divulgado pelo bando de Lampião, Maria Bonita, Turisco, pelos cangaceiros. Que, assim, através de suas vestimentas, eles divulgaram e ampliaram esse olhar sobre essa estética do cangaço, né? Através dos florais, das cores intensas, do vermelho, do azul, do amarelo, dos próprios signos, né? Que, assim, eles eram muito místicos. Então, assim, eles traziam muito esse misticismo na sua roupa, através das estrelas de Cinco Pontas, das estrelas de Salomão, a Cruz de Malta. Então, assim, são elementos que nós encontramos no cangaço e que o Luiz Gonzaga, que no vídeo até ele mesmo fala, assim, que se considera o cangaceiro musical. Então, assim, a gente percebe o quanto ele bebeu dessa fonte para buscar essa inspiração, para trazer todos esses elementos do Nordeste e mostrar para o todo o Brasil, como a gente viu, né? E acho que é isso, né? É trabalhar com esse olhar mesmo, despertar esse olhar nos meninos, fazer com que eles olhem para a roupa deles de Gonzaga, mas que vejam que ali tem, assim, todos esses elementos culturais do Nordeste, que tem toda uma história por trás, enfim, que eles têm esses dois olhares sobre esses elementos que Lampião e o próprio Luiz Gonzaga trouxeram para a gente.